Olá, o Observatório da Mulher está de volta, hoje cheio de homens do Observatório da Mulher, que coisa boa, não é? O Mauro Brasil, que sempre nos acompanha, o Rildo de Oliveira, que está aqui presente, e o Raimundo Bonfim, que também está com a gente. Nós vamos falar de um assunto que eu gostaria de introduzir através de um pequeno vídeo curtinho do João Pedro Stedley. Se você puder, por favor, Mauro, passar, e aí a gente assiste e comenta a respeito. Tudo bem? Ok. Vamos passar agora, então, e depois você se comenta. Isso. Por favor. Está feito. Primeiras e companheiros, venham aqui, em nome da direção do MST de Minas Gerais, em nome de toda a militância do MST, pedir três minutinhos de atenção para essa história que eu vou lhes contar. Nós temos uma área de um assentamento lá no sul de Minas, que se chama agora Quilombo de Campo Grande. Mais de 400 famílias vivem naquela área. A área era de uma usina de cana que foi à falência. Todos os equipamentos se perderam. Eles não pagaram os trabalhadores e sumiram. As dívidas deles devem estar em torno de 300 milhões ao Banco do Brasil, aos impostos, e o valor da terra era uns 30. Depois que nós ocupamos, foram feitas várias tentativas, de acordo ou que o INCRA desapropiasse e pagasse a União, os impostos devidos por essa usina falida. E assim nós fomos trabalhando. Transformamos aquele monocultivo de cana em uma imensa área de produção de horto e grangeiros, de café orgânico, de milho, de abóbora, de alimentos para toda a cidade. No ano passado, a fazendeirada da região, e sobretudo um vizinho poderoso, já tentou fazer um despejo. Porém, nós nos articulamos com os nossos deputados, com o Poder Judiciário, e a ação de despejo foi anulada. Muito bem. Soltamos foguetes e achamos que o processo de regularização da área, então, finalmente, tinha uma solução. Santa paciência. A semana passada, um juiz da primeira instância, lá do município, sabendo que ia ser transferido para outra instância, o que ele fez? Pediu despejo de novo da área. Lavrou a sentença dando prazo para a polícia militar e sumiu. Foi transferido. Olha como se comportam esses juizinhos a serviço do agronegócio. nós sabíamos que a área sempre esteve na mira do agronegócio da região, porque aquela região é uma das melhores áreas e condições de solo e clima para a produção de café. Inclusive, um dos vizinhos do assentamento é o maior produtor de café do mundo e fornecedor da Nestlé. Possivelmente, ele tenha lá seus interesses de expandir, como se já não tivesse muito, porque ele tem mais de 20 mil hectares de café. Mas é assim que funciona a ganância nessa mente insana desses fazendeiros inescrupulosos, que não dão bola para a vida. Assim como esse juiz. Bem, nós estamos tomando todas as providências jurídicas, porém, o despejo está marcado. Para o dia 12 de agosto, a polícia militar da região já está regimentando os soldados e já avisou as lideranças do assentamento que irão para o assentamento dia 12 de agosto. Então, venho aqui fazer um apelo para que vocês escrevam para o Tribunal de Justiça de Minas. Vai aparecer aí na tela o endereço eletrônico. Enviem solidariedade a essas famílias e nos ajudem a impedir esse despejo que, fora todos os absurdos jurídicos, é uma insanidade humanitária em tempos de pandemia. Sabendo, inclusive, que há uma portaria do Conselho Nacional de Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça que determinou que se deveria impedir qualquer despejo na cidade ou no campo. Mas nós sabemos como funcionam as polícias, que aqui em São Paulo, inclusive, fizeram despejo sem ordem judicial. Nós sabemos como funcionam certos juízes. E nós sabemos como esses governadores também, ávidos por prestar contas aos seus financiadores, utilizam a polícia militar não para a segurança pública, que é o que está na Constituição, mas utilizam a polícia militar para ser zeladora dos interesses do capital. Então, apelo, inclusive, ao comandante da região de Alfenas, meu senhor, crie vergonha. Provavelmente, inclusive, pode ter até parentes seus lá no assentamento. E nós vamos nos mobilizar em todo o Brasil e no mundo para fazer essa campanha, pedindo ao governador Zema para que ele crie vergonha e pedindo para o Tribunal de Justiça de Minas, que já tinha suspendido outro despejo, que suspenda também mais essa agressão que a Polícia Militar de Minas pretende fazer dia 12 de agosto. Contamos com vocês todos. Um grande abraço. E parece que não é só o quilombo do Tampo Grande onde isso acontece, onde o assentamento aconteceu. E, Raimundo, o que que te sugeriu essa fala do João Pedro Sérgio? Por favor. O Raquel, bom dia. prazer em conversar com você. Bom dia, Mauro. Bom dia, meu companheiro amigo Rildo, esse lutador dos direitos humanos, uma referência nossa nessa luta. Eu o conheci ainda jovem, advogando para as periferias, os movimentos populares urbanos. Ele hoje já está um cabelo branco, adquiriu mais experiência, mais sabedoria. E hoje é o nosso dia, né? dia dos advogados e das advogadas, 11 de agosto. Nossa homenagem a todos os advogados e advogadas que estão ao lado da classe trabalhadora, porque tem muitos advogados e advogadas que estão a serviço do capital, a serviço da exploração, a serviço da rapina, né? nem todos merecem nossos aplausos, nossa solidariedade, nosso apoio nesse dia 11 de agosto. Mas muitos e muitas estão aí à frente das batalhas, os advogados populares, da periferia, que fazem isso de forma militante, né? nos centros de direitos humanos, nas assessorias populares, na rede de advogados populares e tantas experiências. Raquel, o que o João Pedro falou, infelizmente, é apenas um exemplo dos milhares, centenas que ocorrem diariamente no campo e na cidade. É inadmissível um despejo, uma reintegração de pós, em qualquer período, não só da pandemia, já é uma violência extrema você despejar e as pessoas falam despejo forçado, despejo com violência. Não, qualquer despejo, ainda que a pessoa se propõe quando ela toma conhecimento de um de uma determinação judicial ou administrativa, qualquer forma que as pessoas saiam, ainda que elas saiam de forma voluntária daquele local que elas têm, já é um ato de violência. Então, o despejo não é só violento quando a polícia vai lá, bate, joga bomba, fere as pessoas. Ele é violento por si só, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do trauma que cria ali para um ser humano ser desalojado de um assentamento, de um acampamento no campo ou de um prédio ou de um terreno na cidade. Infelizmente, Raquel, Mauro e Rildo, em pleno período de pandemia, a gente não tem os dados de forma muito detalhada, muito exato, porque é difícil, você não tem órgão oficial que faça essas pesquisas, mas o que a gente percebe é que está aumentando o número de reintegrações de posse e de despejo em plena pandemia. Quando a ONU Habitat recomenda e tem a todos os governos do mundo inteiro, os países signatários da ONU, que se evite despejo, se evite remoções durante o período da pandemia, porque a Organização Mundial da Saúde, as autoridades sanitárias, especialistas de saúde, todos e todas de forma unânime, diz que a questão, a medida mais eficaz é a pessoa ficar em casa, lavar as mãos e evitar aglomeração. Como pode as pessoas ficarem em casa se não tem casa? Como pode as pessoas ficarem em seu barraco e lavar as mãos quando inúmeras, milhares de comunidades não têm água ou quando tem água ela chega duas vezes, uma vez por semana? e é o governo, você entendeu? É o governo. Então, nós, inclusive, estamos acompanhando esse caso, como eu falei, que ele, infelizmente, é apenas um exemplo, é o acampamento quilombo do campo, do MST, lá no município de Campo do Meio, 450 famílias, mas são outros casos espalhados pelo Brasil inteiro, na periferia, nas cidades, no campo, e nós lançamos, Raquel, uma campanha denominada de despejo zero em defesa da vida no campo e na cidade, para exatamente a gente aumentar essa denúncia e eu te agradeço muito a você, o Rio do Mauro, por essa oportunidade de a gente estar discutindo esse tema aqui do despejo zero, porque, infelizmente, a mídia fala da miséria, até fala da exclusão social, mas a mídia não se indigna, não se mostra indignada, a grande mídia privada, comercial, patrocinada pelos grandes bancos, pelos grandes interesses, pelas construtoras, as grandes incorporadoras, imobiliários, o grande latifundiário, o agronegócio, patrocina a mídia no nosso país, ela não mostra isso, então ela mostra ao mesmo tempo até engana as pessoas, fala, não, tem miséria na favela, nas periferias, no cultivo, mas ela não mostra as causas, já dizia o D. Pedro Causadal que quando ele falava dos famintos, o povo chamava ele de santo, mas quando ele falava da fome, das causas da fome, aí ele era comunista, então, era isso, que a mídia faz tratamento, então nós estamos nessa campanha despejo zeros em defesa da vida no campo e na cidade para fazer três coisas, uma, a gente oferecer cada vez mais denúncia internacional do genocídio que é, do crime que é você produzir reintregação de impostos e despejo, está aumentando o despejo coletivo, mas está aumentando, Raquel, os despejos individuais, aquele despejo da relação locador locatário, porque exatamente isso atinge os mais pobres, porque a classe média pode pagar os seus aluguel, quem mora de aluguel durante a pandemia, mas o trabalhador fica desempregado, perde a renda, não tem condição de pagar aluguel e está aumentando, é visivelmente, aqui no centro de São Paulo, mas no Brasil inteiro, mas aqui no centro de São Paulo nós temos uma entidade chamada Unificação da Luta de Curtiço, que exatamente trabalha ali na região central, expandida ali e os relatos são diários, de pessoas, olha, não paguei meu aluguel, não tenho condição de pagar e outros, olha, já mandou a ordem de despejo e a Câmara dos Deputados aprovou um dispositivo impedindo os juízes de conceder, eliminar individual, do despejo individual, essa da relação locatário e locador e pasmem, o genocida do Bolsonaro vetou esse dispositivo, vetou, vetou, então uma das nossas lutas, da nossa campanha é fazer com que o Congresso Nacional derrube esse veto, nós não estamos pedindo, inclusive, a gente sugere que as pessoas negociem essas prestações que não têm a condição de pagar durante a pandemia para frente, mas que não se faça um ato de violência nesse momento de pandemia é despejar, reintegrar uma pessoa porque ela não teve condições de pagar seu aluguel. E o outro projeto que nós estamos lutando, inclusive, nós tivemos ontem uma audiência com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, várias entidades, eu participei dessa audiência, uma outra luta que nós estamos fazendo através dessa campanha e de todas as entidades do campo e da cidade, a CNBB, o MST, o MAB, a Central de Movimentos Populares, a União dos Movimentos de Moradia, institutos de pesquisa das universidades, enfim, um conjunto de entidades, são mais de 100 entidades do movimento do campo e da cidade, nós estamos pleiteando a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que suspenda os... Então, nós estamos lutando para que a Câmara derrube esse veto que o presidente Jair Bolsonaro vetou, que atende a questão dos despejos individuais, da relação locatícia, e nós estamos lutando também, pleiteando para que a Câmara, deputado, aprove um projeto de lei que suspenda as reintregações de postos coletivos no campo e na cidade durante a vigência do estado de calamidade pública em nosso país. tem um projeto de lei do projeto 1975 de 2020 da deputada, uma mulher guerreira, lutadora, a deputada Natália Bonavide, do PT do Rio Grande do Norte, um projeto 1975 de 2020 que sugere a suspensão de despejo, seja judicial, administrativo, extrajudicial, durante a pandemia, e nós estamos... esse projeto de lei já está com regime de urgência, mas nós sabemos ali os grandes lobbies das construtoras de construção civil, do agronegócio do campo, então nós estamos através dessa campanha lutando por essas duas questões que nós achamos essencial, básica, porque se nós já alcançamos, no Brasil tem mais de 200 mil pessoas morando nas ruas, nós temos 7,8 milhões de pessoas morando que não têm teto, que moram de aluguel, que moram nas favelas, então a situação dramática nas periferias, nas favelas, nos cortiços, e nem mesmo durante a pandemia, apesar de todas as recomendações sanitárias, recomendações de especialistas de saúde, recomendação da ONU, e outra, quando faz os despejos, a reintegração de posse, Raquel, é o Estado que está fazendo, não é o privado, eu digo, não, pode, não, o privado é que entra com o pedido de reintegração, mas é o juízo, que é um agente do Estado que concede, e hoje nós já temos, nem precisava dessa lei da deputada, nem precisava dessa lei, era só se basear no princípio da dignidade humana, que já está na Constituição Federal, era só ter como base o princípio da função social da propriedade urbana para impedir um crime, é que, inclusive, nós já representamos na ONU o presidente Jair Bolsonaro pelo aumento para evitar essa reintegração de posse. Então, é uma situação inaceitável em plena pandemia, com mais 100 mil, já chegamos a 100 mil histórias, 100 mil vidas perdidas, e se a gente evitar essa reintegração de posse coletiva e individual, certamente nós estaremos contribuindo para não fazer com que rapidamente a gente alcance 150, 200 mil pessoas mortas. Porque essas pessoas, às vezes, despejadas de cortiço, ou ela vai para a rua, ou ela vai morar mais com a família, com seu parente, então, mais gente junto. As pessoas coletivas no campo e na cidade, quando elas são reintegradas, elas vão engrossar o número de pessoas que moram em situação de rua, que já é um número alto, ou também vão morar em barracos, vão morar com outros familiares, e todo mundo sabe que quanto mais gente junto, em locais insalubres, em barraco, em questão coletiva, contribui para a propagação do vírus. Então, é isso. Desculpe eu me alugar nesse primeiro momento, nessa primeira intervenção, mas para trazer um quadro para vocês. Vildo, você que é advogado e que milita também nos direitos humanos, o Fim Raimundo falou da Constituição Federal e falou do direito, dos direitos humanos, etc e tal. Tem alguma coisa a ver? Você não quer nos esclarecer aí em termos de legislação, em termos de direitos humanos, como é que a gente está? Bom dia, Raquel. Bom dia, o meu amigo Raimundo, Mauro Brasil. O Raimundo, nosso coordenador da Central dos Movimentos Nacional, da Central dos Movimentos Populares, também advogado, que eu também estendo meus parabéns a ele, advogado comprometido com a causa popular em defesa sempre das pessoas e da moradia. É um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio Magdalena aqui, no Observatório da Mulher, para a gente poder fazer esses debates tão intrigantes e necessários no momento atual. Hoje, nós precisamos cada vez mais produzir esse tipo de debate aí na sociedade. O Raquel, a gente ouvindo o vídeo do Stead e ouvindo o que o Raimundo falou, a gente tem uma sensação assim, um pouco de impotência. O que está acontecendo? Que país é esse? Como já diria o poeta. Se nós... Outro dia, eu estava pensando que parece que nós estamos vivendo um pouco na terra do nunca. Nós estamos naquele imaginário do Peter Pan quando a gente fala da Constituição Federal. Parece que a Constituição de 88 é a terra do nunca. Daquele que é a democracia, de quem acha que tem que ter um pacto social e político, humanitário, em que o ser humano fica na centralidade das ações sociais e das ações estatais. Como bem disse o Raimundo, a Constituição tem pelo menos dois ou três artigos diretamente que obrigam o Estado a fazer a proteção das pessoas. Nós temos o artigo 5º, nós temos o artigo 6º, que vai falar da necessidade de todos os direitos sociais de garantia de alimentação, saúde e habitação. Nós temos o artigo 183, que vai falar sobre a política urbana, a política também rural, todo esse conjunto de sistema constitucional que visa, como disse o Raimundo, a proteção da dignidade humana, que é um dos primeiros artigos que está na Constituição. Nós temos uma Constituição meio híbrida, ela é um pouco esquizofrênica, porque quando chega no capítulo sócio-econômico, ela fala que o Brasil vai valorizar a iniciativa privada e, de outro lado, valorizar as relações de trabalho. Só que quando você, num campo jurídico ou num sistema normativo, você deixa esse campo um pouco híbrido, o que nós estamos assistindo na prática e o que denuncia o Stedem e o que acaba denunciar o Raimundo agora, é que vence o mais forte. Vence quem na sociedade é articulado e possui os meios e as condições de fazer com que as coisas aconteçam. ou seja, apesar de você ter uma lei que faz a garantia, você, na prática, você não consegue produzir a garantia do que está escrito na lei. O sistema internacional, como disse o Raimundo, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito clara, né? Eu vou até ler aqui para vocês, toda pessoa tem direito a um padrão de vida, de assegurar a sua família, a saúde, o bem-estar, inclusive alimentação, vestiário e habitação, além de outros cuidados e serviços inerentes. Os demais pactos internacionais, como o Pidesc, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, que é o Pidesc, e também o pacto que vai garantir os assentamentos humanos, que é a Declaração de Istambul, o assentamento dos humanos que volte, que os estados voltem para a garantia de moradia adequada e esses pactos e essas declarações incorporam o sistema constitucional pelo artigo 5º, eles simplesmente são letra morta hoje na vida do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não dá vida para aquilo que assina, para aquilo que aprova e nem aquilo que é transformado em lei. Essa disputa que existe entre a garantia dos direitos humanos, a garantia do direito à moradia, no caso, como alargou o Raimundo, além da moradia, a habitação, a saúde pública, que é um direito que o Estado deveria proteger, impedindo, inclusive, que as relações entre privados e o judiciário congelasse esses conflitos por quanto nós estamos num momento delicado da saúde pública, isso não é levado em consideração. Parece que prevalece sempre mais os ideais de defesa do patrimônio, ou seja, um patrimonialismo exacerbado em detrimento das garantias dos direitos e dos direitos das pessoas. É essa relação, é essa dificuldade que nós já estamos vivendo há algum tempo. E isso, no meu entendimento, faz parte de uma ideologia onde direitos, direitos das pessoas, direitos sociais, coletivos, se eles não podem se tornar mercadoria, não podem ter valor quase que virando uma commodities, às vezes eu penso que eles querem isso, que direito passe a virar uma commodities, isso não se realiza hoje no Estado brasileiro. Seja pelo presidente da República, seja pelo governo do Estado de São Paulo e seja pelo prefeito, porque o Raimundo deve saber, mas o pior de tudo é quanto a própria prefeitura no momento de pandemia, ela tenta no bairro da Luz desalojar 400 famílias e com apoio novamente do judiciário. E para encerrar, queria dar uma notícia também, Raimundo, que além desse conjunto de normas que os movimentos sociais estão brigando lá no Congresso, que eu acho que é importante, a Comissão de Direitos Humanos Nacional da OAB aprovou uma resolução de sugerir ao Conselho Nacional de Justiça que oriente o judiciário brasileiro a não promover despejo até pelo menos 31 de dezembro por quanto vige esse decreto presidencial de emergência. Vamos torcer também para além do Congresso, Raimundo, para ver se o CNJ e os ministros do STF, eles também acatem essa proposta e baixem aí uma regra, uma portaria para todo o judicial brasileiro, que é o que o mínimo que se espera ou que nós esperamos hoje que ocorra. Como disse o Raimundo, os despejos, eles são cotidianos. Quando não são coletivos das ocupações ou das lutas sociais, eles estão caminhando hoje para essa relação imobiliária de inquilino no campo da locação. Isso está acontecendo demais. Todo dia nós recebemos lá na UAB pedido de socorro de inquilinos cujo não consegue mais honrar o pagamento e os proprietários não querem sequer receber metade do valor do aluguel ou uma parte do valor do aluguel. Nós não sabemos o que vai acontecer. O impacto disso pode ser muito mais grave do que nós estamos aqui imaginando e concordando claramente com o Raimundo. Não há como você manter o isolamento social para a saúde pública se você, enquanto Estado, Poder Judiciário, está colocando as pessoas na rua sem nenhum tipo de critério. Então, e essa coisa de despejo individual acaba sendo também de falta de condução do locatário a honrar o seu aluguel porque também está relacionado à questão de emprego. Nós temos a maioria da população desocupada hoje. E, na verdade, o governo deveria prover não só a possibilidade de não despejo, como também as condições mínimas de sobrevivência de saúde. Raimundo, o que você tem a dizer a respeito disso? Você está com a cabeça. Olha lá, Raquel, primeiro aqui eu esqueci, mas quero aqui fazer uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Madalena e parabenizar pelo programa Observatório da Mulher. Raquel, você que é uma ícone nossa, referência dessa luta feminista, dessa luta por direito, que satisfação, que prazer estar batendo esse papo com você. Mas é isso, Raquel, você sabe, todo mundo, a gente acompanhou aí os últimos levantamentos, dados, principalmente pela Unicef Sessão Brasil e também outros levantamentos, que é assim, que a pandemia ela atinge todos e todas, mas especialmente os mais pobres, os trabalhadores e trabalhadoras que estão nas periferias, e os pretos, as mulheres, a pobreza, as mulheres chefes de famílias que são, que carregam, é mais difícil, fica cuidando dos filhos, então, a situação, a pandemia, ela é também social, racial, machista, porque todos os dados estão comprovando aí, dados do governo e dados de pesquisa de instituições como a Unicef e outras, e pasme, durante a pandemia os bilionários estão lucrando mais, acabou de sair o levantamento aí, os 42 bilionários ficando mais ricos, acumulando riqueza em pleno processo de pandemia, enquanto milhões de pessoas sem acesso a água, sem acesso ao saneamento, sendo humilhado para receber o auxílio emergencial, sendo despejado das suas casas e aumento da violência contra a mulher por conta da pandemia e nós temos os estados e não é só o governo federal, não, o genocida do Bolsonaro, os governos estaduais em sua grande maioria também estão aplicando uma política de genocida, estão cedendo os interesses particulares na medida de que querem forçar a volta às aulas, sendo chantageados, cedendo a pressão do setor privado da educação, cedendo a chantagem das federações de comércio, do grande comércio para abrir de forma descontrolada o comércio, eu fico imaginando os parques continuam fechados, mas os shoppings continuam abertos, que critério é esse? Os shoppings têm que ser abertos, os parques não, não estou nem dizendo que os parques devem ser abertos, não é isso, mas estou fazendo uma comparação, não é? Então, a questão da saúde, olha, um prato de comida, um prato de comida, uma água para beber e um teto para se proteger do sol e da chuva, das intempéries, são três direitos que é indispensável sem imaginar que qualquer ser humano, até os bichos, até os animais, eles têm as suas tocas, eles têm as suas casas para se proteger do sol, da chuva, imagina um ser humano, então, um prato de comida, como eu disse, uma água para beber e um teto para se proteger do sol, esses três direitos são negados a milhões de pessoas, daí, com esses direitos, nós podemos buscar acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, podemos buscar outros direitos que é inerente ao ser humano, mas, sem essas três questões, é impossível, inclusive, a vida, porque sem água não há vida, sem comida não há vida, como é que o ser humano se vive sem ter um teto para se proteger do sol e da chuva. Olha, Raquel, Rildo e Mauro, olha o que diz a ONU Habitat, rapidinho, eu vou ler para as pessoas terem ideia qual é a recomendação da ONU Habitat. Se bem que é outra coisa que nós temos que discutir também, que é a força desses organismos internacionais, que muitas vezes essas recomendações não são aplicadas, é preciso a gente caminhar também no sentido de ter medidas mais punitivas a esses governos que assinam os tratados desses organismos internacionais e tampouco se lixando quando é feita uma recomendação ou uma deliberação desses órgãos. Mas é importante porque a gente vai criando um caldo de pressão nos governos locais a partir das recomendações desses organismos internacionais. Então, diz o seguinte, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos entre parentes ONU Habitat, em sua declaração de política do ONU Habitat sobre a prevenção de despejo e remoções durante a COVID-19, recomenda aos governos que adotem medidas emergenciais para atender as necessidades básicas de comunidades ou bairros vulneráveis, como alimento, água, saneamento, higienes e cuidados primários de saúde, além de medidas específicas para garantir o direito à moradia adequada com proibição do despejo, com proibição do despejo devido a atraso de aluguel. Olha o que nós estávamos falando do que o Bolsonaro negou, vetou aquele dispositivo. Suspensão de despejo forçado por atraso de aluguel, suspensão de despejo forçado e ainda exige que os governos possam criar fundos para reduzir a exposição à categoria de risco. Então, veja que tem uma recomendação aqui da ONU Habitat para garantir água, garantir a moradia evitar o despejo. E o governo vai no sentido contrário. O presidente da República vetou o dispositivo que tratava da relação ao despejo. Mas aqui em São Paulo, Raquel, Hildo e Mauro, eu participei de duas audiências com o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma com o presidente do tribunal, uma audiência com o presidente da sessão da Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça, participei de uma outra audiência, essas duas audiências foram articuladas pela Frente Brasil Popular do Estado de São Paulo, a União, a CMP, o Centro Gaspar Garcia, com a ajuda da deputada Bete Saão, que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Leste, além dessa audiência que nós fizemos com, nós fizemos essas duas audiências, uma com o presidente da Câmara de Direito Privado e outra com a Câmara de Direito Público. Qual foi a nossa reivindicação? Qual era de que o Tribunal de Justiça de São Paulo, durante a vigência da calamidade pública, pudesse emitir um provento, um provimento, que é um nome que a gente dá de recomendações, chama-se provimento, ou ao menos uma recomendação, pedindo para que os juízes não concedessem liminar e nem autorizassem em reintergações o cumprimento de mandato daquelas liminares que já tinham sido deferidas anterior, durante a pandemia. Fizemos esta reivindicação para o Tribunal de Justiça. E falamos para eles, olha, isso, a gente não está e nós não estamos ferindo a autoridade, a autonomia do juiz, não estamos nem mexendo no direito à propriedade, embora nós sabemos que o direito à propriedade não é absoluto, o que deve ser absoluto é o direito à moradia, o direito à vida, e não o direito à propriedade. Embora a gente, eu falo, nós não queremos nem mexer, nós só queremos que suspenda, que os juízes do Estado de São Paulo não concedam liminar para a reintegração de posse, despejo, e nem autorize o cumprimento daquelas que foram usadas até superar a pandemia. Pois bem, a resposta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi de que a gente estaria ferindo a autonomia do juiz de primeira instância. Olha que absurdo, nós não estamos ferindo, nós não estamos pedindo para alterar nenhuma, é só um período de excepcionalidade. Olha, e outra coisa, o próprio governador do Estado poderia chegar para o Tribunal de Justiça e falar, olha, a Polícia Militar não vai executar mandado de reintegração de posse durante essa pandemia. O governo do Estado poderia fazer isso. Ele falou, não está descumprindo, nós vamos adiar o cumprimento. Então, teria várias formas, várias formas, de amenizar e de evitar essas situações absurdas de reintegração de posse. por isso, nós estamos nessa campanha de despejo zero. Então, infelizmente, um país do tamanho do Brasil, com terras vastas no campo, com terras nas regiões metropolitanas, a gente tem muito um Brasil com a dimensão que é, em termos territorial, você ter gente sendo sem terra no campo, sendo reintegrada no campo, na cidade, porque as cidades e o campo são regidas sobre o interesse do lucro, sobre o interesse do mercado. As cidades viraram mercadoria, a terra é um estátua, o direito à propriedade. Mas, nós temos que continuar a luta. Um país que viveu 300 anos de colonização, 380 anos, mais de 380 anos de escravidão, onde o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras viveram sempre sob o taco dessa elite perversa, dessa elite que nunca teve um projeto nacional de desenvolvimento, teve fragmentos de projeto nacional de desenvolvimento. Está aí as nossas riquezas naturais sendo entregues. um país que é diverso na sua riqueza natural, na questão da energia, na questão do petróleo, na questão do pré-sal. Nós temos no Brasil hoje 13 milhões de pessoas passando fome, esses são os dados oficiais do IBGE, e nós precisamos caminhar para fazer essa denúncia e fazer essa campanha do despejo zero, defesa da vida no campo e na cidade, e nós precisamos taxar as grandes sortunas, viu, Raquel? Nós estamos numa campanha com várias outras entidades taxar as grandes sortunas, as grandes heranças, taxar o sistema financeiro, porque nós vamos precisar de mais Estado e nem no mercado, nós vamos precisar de mais dinheiro para poder fazer acesso à moradia. O problema da moradia não é só a falta dos 8 milhões de pessoas que não têm casa, mas é as condições, as periferias estão cheias de barracos, cheias de casa de alvenaria que não chega água, não chega o transporte, não tem creche, não tem infraestrutura social, nós precisamos de recursos para instituir uma renda básica cidadã no nosso país de forma permanente, perene, no valor de ao menos um salário mínimo, nós precisamos de recursos para desenvolver políticas sociais, porque se não tiver, o mercado, essa pandemia demonstrou, evidenciou que o mercado não é solução, o mercado é solução para meia dúzia enriquecerem, para meia dúzia de pessoas, os bilionários que continuam lucrando, mas o mercado não é solução para a humanidade em lugar nenhum do mundo, tampouco aqui para o Brasil, porque o Brasil é um país de tamanha concentração de renda e tamanha desigualdade social. Sildo? Raquel, acho que do ponto de vista geral, o Raimundo já explicou tudo, mais um pouco, mas eu acho que ele coloca uma questão importante aqui que é o seguinte, nós precisamos repensar, Raimundo, realmente as recomendações que vêm do sistema internacional de proteção dos direitos. Falei aqui, inclusive, na semana passada, o eliminar expedida pela Comissariado de Direitos Humanos da ONU, quando o ST, o, perdão, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estava impedindo o direito político de um candidato, o presidente Lula, de concorrer às eleições. E, simplesmente, o TSE, o STF, o Congresso, o Estado brasileiro, que assinou um pacto em defesa do acatamento das decisões deste órgão, simplesmente, não acatou. Então, isso, eu acho que coloca mesmo em xeque um pouco essas recomendações que vêm desses organismos internacionais, do qual o Brasil é submetido. O Brasil é submetido tanto às decisões da ONU como das decisões da OEA e não tem, de certa maneira, dado muita trela para o sistema internacional. Eu acho que, inclusive, nós temos que fazer uma campanha internacional para saber o que vai acontecer com o Brasil nessas relações internacionais que tem, inclusive, na própria ONU. Ora, se você participa de um lugar em que você se submete e depois você não acata as decisões, isso pode acarretar para o Brasil outros tipos de prejuízo que é inimaginável. A gente já tem percebido, inclusive, na comunidade internacional, já uma certa ojeriza ao chefe do poder executivo. Mas o nosso temor é que isso se traduza depois em algum tipo de impacto econômico, algum tipo de outros impactos aos próprios cidadãos brasileiros. Porque o cidadão brasileiro que tem o seu direito, inclusive, em outros lugares do mundo, ao chegar lá, ele pode ser visto como aquele que não cumpre as regras daquele país ou não cumpre as regras internacionais. Então, nós estamos correndo risco e acho que a gente tem que forçar. Eu acho que essa é uma luta que alguns movimentos, algumas instituições, a própria OAB deve começar a pensar e se debruçar sobre isso porque nós colocamos em risco essa relação jurídica internacional. E o Raimundo tem razão. O Brasil está com muita dificuldade de acatar, de entender, de cooperar com essas recomendações internacionais. e eu acho que isso é uma campanha que a gente também, ao longo, passando essa pandemia, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso porque não é possível que você participe de um organismo, que você ratifique os atos, todas as deliberações e depois você simplesmente não incorpora nas suas ações jurídicas, não incorpora nas suas obrigações. E para assim, contribuir também, eu acho que essa campanha que está sendo feita, ela é fundamental. Eu acho que essa campanha proposta hoje pela Central dos Mães Populares, nós precisamos conversar com todos os nossos parceiros de mídias que são chamadas mídias alternativas, vamos dizer assim, e a gente precisa espalhar de fato essa campanha do Despejo Zero, porque senão nós vamos ampliar, nós vamos aumentar as tragédias familiares, coletivas que se avizinham aí com essa pandemia. Perfeito. Gente, vocês levantaram uma série de pontos super importantes que a gente vai ter que retomar num outro programa qualquer, com a questão da água, está sendo agora privatizada também, saneamento está sendo privatizado, quando na verdade muito, 18 países que tinham privatizado estão retrocedendo, os índios não estão tendo acesso à água, o que o Bolsonaro acha que eles bebem, tem mais é que beber água do rio, a volta às aulas, a questão dos parques, enfim, são muitas questões que eu acho que seriam super importantes a gente tentar aprofundar num outro momento, mas eu queria perguntar para vocês, eu queria que o Mauro terminasse com uma última pergunta, mas antes disso, eu queria lhes perguntar o que que nossos ouvintes e quem vai nos assistir podem fazer para fortalecer essa luta? eu acho que primeiro nos ajudando a compartilhar esse programa como esses, como conversas, compartilhar para que o maior número de pessoas possam ter conhecimento com essas informações, com essas reflexões, segundo, eu penso que é muito importante as pessoas que estão aqui acompanhando tentarem se engajar em alguma organização, eu penso que sem essa organização, sem fortalecer a organização, seja num grupo de mulheres, numa associação de moradores, num sindicato, na sua escola, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, é preciso ter alguma associação, e não precisar de ser de grandes grupos, pode ser uma pequena organização ali, pode fazer um vídeo, pode denunciar uma situação que está ali muito próximo de você, hoje com essas tecnologias tem várias formas da gente contribuir, eu ainda sou mais afeito à questão organizativa, mas você tem várias formas, nós já estamos num período onde não é tão forte essa questão da centralidade, de vertical, então hoje você pode desenvolver várias ações, então eu acho que a gente precisa encontrar de alguma maneira a forma da gente contribuir, se a gente está indignado, se a gente não concorda com esse estado de coisa, nós precisamos agir, e o agir individual é muito difícil, da gente resolver, é sempre bom a gente procurar coletivamente, ainda que seja com mais duas, três, quatro, cinco pessoas, mas é sempre bom a gente tentar agir no coletivo, nós precisamos avançar também, viu Raquel, como você falou, a cada tema destrincha em outros debates, mas por exemplo, hoje, na minha opinião, a luta de classe, a luta por melhores condições de vida, na minha opinião, ela acontece cada vez menos no chão da fábrica, dado a questão do avanço tecnológico, dada a questão da informalidade, dado as transformações da relação do mundo do trabalho, então, cada vez mais ela ocorre no velho chão da fábrica, menos, e cada vez mais ela ocorre lá no território, lá no bairro, e a minha percepção é de que várias correntes partidárias e o movimento sindical ainda não percebeu, não caiu a ficha ainda, você entendeu? Então, nós dos movimentos populares, eu acho que nós, inclusive, estamos um pouquinho à frente, porque como nós estamos nas periferias, como nós estamos nos bairros, a gente percebe que é por lá que passa a luta, então, eu acho que a esquerda brasileira, especialmente, as correntes partidárias de esquerda e o movimento sindical, tem o enorme desafio de reestudar as novas formas de relações, porque nós estamos vivendo em um outro período, e a gente ainda está funcionando como se todo dia de manhãzinha milhões de pessoas saíssem da sua casa, quatro horas da manhã, se dirigisse para os bancos, se dirigisse para as fábricas, se dirigisse para a indústria, e não é mais assim. Com carteira assinada ainda por cima, né? Exatamente, então, eu acho que nós temos que ter esse desafio também de reinterpretar essas situações para que a gente de fato possa contribuir com essa organização. Não é não reconhecer o que a gente pode chamar dessas nossas organizações que foram criadas há 20 anos, há 30 anos, era não sei outro tempo, elas têm os seus valores, continua, a própria central de movimento meia-so-agulário, já tem mais de 20 anos, continua tendo um papel importante, mas a gente precisa avaliar e fazer um misto, um equilíbrio entre essas novas formas de organização. Eu não sou favorável ao autonomismo, acho também que o autonomismo exacerbado ele cria problema, porque ele também não se articula, é autônomo demais, mas eu acho que a gente tem um enorme desafio para entender isso aí e a gente de fato fazer a nossa contribuição. A nossa tarefa será árdua, já era muito árdua antes da pandemia, recessão, desemprego, miséria, aumento da fome, decorrente aí, e agora com a pandemia ela ainda será mais longa, digamos assim, então nós que já estamos aqui quase todos já com o branco, mas a gente precisa continuar junto, a juventude, o mais jovem cumprindo a nossa missão, que é, a gente passa aqui, tem uma afirmação, que diz que a gente precisa deixar o mundo melhor do que quando nós viemos a ele, quando a gente se for, a gente precisa deixar o mundo melhor do que quando a gente encontrou, então esse é o nosso desafio. Hildo, depois Mauro, que a gente já aproveita para encerrar o programa, por favor, Hildo. Não, eu reforço isso muito que o Raimundo colocou, mas eu queria sim que o ouvinte, que as pessoas procurassem de fato fazer esse diálogo o máximo possível, e hoje está muito nos debates que a gente faz até na família, nos grupos de zap, você é de uma gremiação, você é de outra, você é comunista, você é fascista, você tem essa disputa que tem acontecido em todos os lugares. Eu acho que é o seguinte, Raquel, nós temos que refletir que nós temos que encontrar, para fazer esses debates que o Raimundo bem coloca na periferia, em todos os lugares que é possível e a gente fazer e a gente conversar, a partir da reflexão de propostas do que nós estamos falando aqui. Quando nós estamos falando da moradia, nós estamos falando de um direito, estamos falando de um direito da pessoa, nós estamos falando da água, do alimento, de a pessoa poder ter educação, nós estamos falando de um direito. e as pessoas precisam perceber que existe um outro discurso sobre direitos que é transformar esses direitos em mercadoria. O que aconteceu com a Previdência, por exemplo, que é um direito, ela foi transformada recentemente em uma mercadoria para os bancos. Quando a gente discute saúde, a saúde passa a ser uma mercadoria, por isso que os governos vão sucateando cada vez mais o SUS. Quando a gente fala da educação de qualidade de saúde pública, de educação pública, isso é um direito. Isso cada vez mais vai tentar ser entregue para terceirização, quarteirização, já se fala hoje, na gestão de tudo que é um direito básico do ser humano, está virando mercadoria. e quando esses direitos viram mercadoria, as pessoas vão refletir que hoje ela pode estar tendo acesso, mas se isso vira mercadoria de forma estrutural dentro da sociedade, certamente amanhã milhares e milhares de pessoas vão ficar sem acesso a isso que é um direito. E possivelmente com essas alterações legislativas que estão acontecendo, esses direitos vão ser até arrancados do próprio sistema normativo, como foi a própria questão da Previdência. Existe uma quantidade de projetos, e o Raimundo pode depois confirmar isso, lá no Congresso alterando todo o nosso sistema nacional de educação, projetos que tentam acabar com a saúde pública, projetos que tentam valorizar ainda mais a força do capital e proteger ainda mais a propriedade privada, urbana, rural, e proteger ainda mais o capital financista desse processo todo. Então, nós temos que fazer essa reflexão hoje, de dizer o que nós de fato queremos, o que eu quero com o meu direito, porque enquanto está despejando quem é pobre, mandando quem é para a rua para quem está lá, ou o MST que ficam lá ocupando terra dos outros, enquanto eu fico com esse raciocínio, eu acho que eu estou protegido. O que a gente está percebendo é que ninguém está protegido se essa marcha que está em curso no Brasil hoje, de retirar direitos, de transformar tudo isso em mercadoria, isso vai afetar as futuras gerações de maneira muito drástica. Nós vamos ampliar o fosso da desigualdade social. Nós vamos ter mais e mais pobres e cada vez pessoas mais ricas. E, certamente, nós estamos falando de um processo de escravização de sujeitos. Hoje, nós vemos o que é a uberização. A uberização é a escravação, é uma nova escravidão das relações de trabalho. Veja os motoqueiros que foram obrigados a fazer há um mês, dois meses atrás, porque passam por um processo, uma forma de trabalho escravista. E é isso que nós temos que refletir hoje. Nós temos que defender hoje os nossos direitos, os nossos direitos humanos, a igualdade social e temos que ingressar em todo debate que promove essa discussão que é contra a desigualdade social. Nós precisamos nos lançar à luta por um processo de igualdade social e de equilíbrio social. Esse é o convite que a gente faz para os ouvintes de reflexão e de canal de diálogo, inclusive com aqueles que acham que nós somos todos comunistas e etc. Nós temos que ter uma pauta, podem até ser que nós não precisamos ter uma pauta e essa pauta é exatamente essa. É a garantia dos direitos que estão colocados hoje na Constituição. Mauro? Olha, quem fala por último é um perigo, porque eu tinha algumas perguntas, mas eu acho que o Raimundo e o Rildo foram respondendo uma a uma as minhas perguntas sem eu precisar fazê-las. e me ficou um pensamento que talvez a gente possa jogar isso até para um outro programa, que é assim, qual o papel dos partidos de esquerda em todas essas colocações que foram feitas? Boa! É um outro programa mesmo, não é? É um outro programa. É um outro programa e também é bom que traga eles também para eles responderem, né? Porque aqui a gente não responde pelos partidos, a gente emite uma opinião, né? Exatamente. E do movimento sindical, assim como eu emiti essa opinião minha de que eles estão, na minha modesta avaliação, estão com dificuldade de entender esse momento, novas formas de organização. Exatamente. Então, Raimundo, Rildo, parabéns pelo Dia do Advogado, dia 11 de agosto. vocês deram uma aula fantástica, super legal, muitíssimo obrigado pela presença e, bom, nós vamos ter que encerrar, né, Mauro? É isso aí. Infelizmente, como sempre, né? Como sempre, mas nós voltamos, tá? Agradeço muito, Raquel, Mauro, e fico à disposição, é só combinar sempre a discussão de vocês aí, para estar conversando esses assuntos, outros assuntos. Obrigado, foi um prazer enorme e um abraço aos ouvintes de vocês. Beleza. Rildo, você quer dizer tchau? Tchau, só agradecer de novo o convite de estar aqui com vocês, mais uma vez, um abraço ao Raimundo, ao Mauro, à Raquel, e hoje eu estou aqui pensando de como nós vamos fazer a pendura online. É o dia da pendura, não é? É, lógico. Tem que fazer hoje no dia do advogado. Abraço a todos. Abraço. 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 O Observatório da Mulher volta na semana que vem.